E o Atlético Paranaense tem o último jogo neste Campeonato Brasileiro, partida essa, que pode ser encarada com uma final. Afinal de contas, jogo que vale uma vaga direta na Libertadores em 2023. Mas é um jogo na nossa casa, com os nossos torcedores, e que nós vamos fazer o possível, eles podem estar certos, para obter essa classificação entre os seis melhores do campeonato, para ir direto na Libertadores. Bem, acho que vai ser um grande jogo, um jogo difícil, mas sabemos que vai depender de nós. E esse jogo entre Atlético e Botafogo você confere aqui no Furacão Live a partir das 2h50 da tarde. Você não é assinante? Vai lá, assine por apenas R$ 24,90. Também os ingressos para você que é sócio torcedor, você que é assinante do Furacão Live, estão disponíveis no site ingressos.atletico.com.br. Também saiba tudo sobre o Sub-20 que tem Atletiba, grande jogo da final do Campeonato Paranaense.